Prazer é mais fácil Prazer é mais fácil Foi bom, pegou lá certinho no pezinho Foi certinho Eu fiquei com a pedra da menina, da criança Ela queria um Vai, tá vendo? Vai, tá vendo? Pra trás não vai mais, né? Vai, não É É Tá bem aí, tá? E ela seria mais pra trás Porque a espelha é lá atrás É É Vai levantar aí, ele vai levantar lá, assim Hum Tá? Não pode botar? Pode, você abre aqui, né? É Tudo bom Eita Efe 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 A gente vai levantar aí A gente vai levantar aí Mas a mordida ainda vai dar uma... A gente vai trazer Olha Eu ainda sempre jogava muito pra esquerda ainda Olha em cachorro mesmo E a mordidinha lá Ah, estou com um dinossauro Passou, que bom Agora pegou bom Agora ele veio Caraca, velho Saiu, velho Caraca, velho